Amor em Ação Esse é o tema da lição da Escola Sabatina dessa semana, a semana 11, que trata sobre o livro de Isaías. Muito prazer, eu sou o Joedi, estamos aqui para mais uma semana para estudar, recapitular a lição da Escola Sabatina. E eu conto contigo, cada manhã, para buscar a Deus através da leitura da Bíblia e através da reflexão do estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Bom, amor em ação. Veja, o verso para memorizar está em Isaías, capítulo 58, versículo 10. Durante essa semana, nós estudaremos dois capítulos, o capítulo 55 e o capítulo 58. Então, vá lendo já esses dois capítulos, leia hoje, separe um momento para ler Isaías 55 e Isaías 58. E durante a semana, repita essa leitura várias e várias vezes. Bom, eu vou ler o versículo para memorizar. Bom, esse texto me traz algumas reflexões. Em primeiro lugar, Isaías está dizendo que o povo está na escuridão. E nós notamos, desde o versículo 1, onde diz ali que eles estavam em pecados. O grito é pleno os pulmões. Não se detenha. Ergo a voz como a trombeta e anuncie ao povo a sua transgressão. O povo estava em pecado. Mas, algo me chama a atenção. No versículo 2, diz que, Mesmo neste estado, ainda me procuro um dia a dia. Era um povo religioso. Era um povo que ia na igreja. Era um povo que participava da liturgia, dos rituais da igreja. Era um povo que jejuava, oferecia sacrifícios e fazia muitas outras coisas. No entanto, era uma religião ritualista. Não era uma religião que se baseava naquilo que Deus pede. Mas, era uma religião que era abundância de reuniões. Eram orações demasiadas. Era uma religião apenas de ritos. Essa era a religião daquele povo. E veja, queridos, eles professavam amar a luz. Mas, viviam na escuridão. Essas pessoas, elas desejavam o privilégio da obediência. Mas, não a responsabilidade. Eles queriam estar na igreja. Mas, não queriam abençoar as pessoas da sua comunidade. Veja, aqui tem um conselho. De que nós venhamos a abençoar as pessoas que estão perto de nós. E há uma benção dupla em fazer isso. Porque, quando a gente ajuda alguém, essa pessoa é abençoada. Mas, o mais abençoado somos nós. Veja, no versículo 11 desse capítulo, diz assim. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado. E como um manancial cujas águas jamais faltam. Veja só esse detalhe. Quando nós ajudamos alguém, nós somos os maiores beneficiados. Deus quer que nós vivamos uma religião na prática. Uma religião onde eu faça a diferença onde eu estiver. Que Deus abençoe que nós tenhamos realmente uma religião na prática. E não apenas uma religião de rituais. Uma religião de aparência. Vamos orar? Oramos. Querido e amado Deus, muito obrigado Senhor pela tua palavra. Aqui estamos para meditar nesses capítulos tão importantes do livro de Isaías. E nós vemos, Senhor Deus, que o povo daquela época era um povo que vivia de uma religião de aparências. Nos ensine, Senhor Deus, nos ajude a vivermos uma religião na prática. Onde a religião possa ser exercida onde nós estivermos. Nos ajude a entender que a religião começa depois do culto. Que a religião começa quando o culto termina. E assim, nosso lar, nossa comunidade, nós possamos ser luz para iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoe cada um de nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.